E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do X-Zero Games e hoje galera vamos dar sequência a esse maravilhoso jogo For Honor, galera. Um jogão dos melhores do ano na verdade e hoje a gente vai dar sequência, estamos detonando ele 100% galera, tá? Então se você está empolgadão, querendo saber como é a continuação desse jogo, como é o gráfico, como é a jogabilidade, pula o nosso canal aí, dá o like, se inscreva aí, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais, tá? Para que outras pessoas também possam conhecer esse canal maravilhoso, tá? E vamos conosco aí detonar esse maravilhoso jogo do ano, o melhor do ano e um dos melhores e os mais aguardados, galera, beleza? Lembrando galera que se vocês precisarem de jogo novo, jogo velho, se vocês querem algum jogo especial que seja detonado É só pedir, pede na rede social, no Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, e-mail, cara, não interessa Pede onde você quiser, que a gente vai atender você com qualidade, segurança e rapidez, beleza galerinha? Outra coisa, tá? Aperta aqui ó, esse sininho tá aqui embaixo, que aí você vai acompanhar todos os nossos lançamentos É assim que postar um vídeo novo, você vai receber no seu tablet, no seu celular, no seu e-mail Onde você estiver, você vai receber nossas notificações E aí imagina você tá lá no seu trabalho, na hora do almoço, toca o seu celular, mensagemzinha Mensagem, vídeo do X-Zero Games, galera, olha só que maravilha, né? Aí você já vê um novo jogo que tá saindo, já fica empolgado, vai e compra Beleza galerinha? Então vamos lá, chega de papo, chega de zoar, chega de falar Vamos detonar, 3.5, estamos no... Na... Na Liga dos Samurais, estamos metendo a faca e todo mundo, tipo, catando pra lá e pra cá Então galera, 3.5, honra! Vamos lá, vamos detonar esse jogo maravilhoso Lembrando que estamos no final do jogo quase, hein galera? Beleza? Vamos lá galerinha Dificuldade normal, como sempre, né? Então vamos lá Beleza? Você corta essa parte, por favor Vamos só esperar e carregar, galera, que é um pouco demorado Mas compensa a espera que o jogo tá sendo animal, vamos lá Ó o gráfico, caraca, que animal de gráfico, cara Samurais é animal, cara A generosidade de Abolion era a mesma para seu povo e para o nosso Caraca, olha só, bizarro hein galera, olha como é que tá Muito bizarro, gente, meu Deus Vamos lá Beleza Elimine todas as patrulhas, beleza Eu como sempre, como eu sempre falo aqui galera Eu faço uma ronda geral no jogo, tá? Eu vasculho bem o cenário Porque é para obter o máximo possível De dados, tá? Vamos fugir aí Porque a gente tá Nossa, beleza Falta aí só mais Mais três Tem uma catéria ali Eu achei que fosse alguma coisa Pera aí galera Deixa eu só carregar aqui Beleza, vamos lá Ah, eu tentava lançar ele ali Beleza Deu certo, vamos lá Beleza, tô com sangue completo Eu me perdi, tá? Eu tava vindo daqui, beleza Ela foi pra cá Então vamos subir aqui Essa estátua aqui E vamos dar uma olhada Galera O que que tá pegando O cenário, o gráfico do jogo É muito bom, galera Sensacional Opa, tem alguém aí Beleza Aqui, ó Isso aqui é legal também Nossa, muito bom Opa 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 Bizarro, hein Galera Bizarro As terras da Legião de Ferro Opsul Eram mais estáveis que a nossa Pacíficas Esfeld lutava contra a estabilidade Somos todos reflexos de... Precisava encontrar Momide E concluir nossa missão de patrulha Vem lá, galera Beleza Essa até aqui não foi difícil, hein Mas vamos subir aqui, ó Nossa, tô sangrando Beleza Nossa, que legal Olha o cenário Que louco, hein, galera O gráfico desse jogo é fantástico Tem uma casa aqui abandonada Legal Beleza Temos que encontrar essa tal de emoji Mas... Ai, caramba Quase que eu caí ali no buraco Eu nem vi Caramba Vocês nem podem me avisar Cadê, como é que faz pra... Desde a guerra contra os vikings A legião pedra negra A legião pedra negra lidou com... Beleza, galera Fiquei preso Tá meio assustador Porque, cara Olha que castelo assombroso Eu achei um cenário bonito e... Mas que a terra saindo é uma coisa Parece vulcão Vamos lá Vamos seguir ela, galera Vamos ver o que vai dar isso daí, hein O castelo não era tão abandonado assim São saqueadores, não cavaleiros Vamos lá, hein Nossa missão silenciosa De repente se tornará muito barulhada Olha, ele tá dando certo, hein Acho que esses rapazes estão bêbados Vamos lá, galera Vamos ajudar aí a mulher Vamos acabar com esses soldados aí Pra gente conseguir É... O castelo Olha, deu certo, hein Ó, esse aí sim, galera Nossa 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 Vamo lá, galera Vamo acabar com eles Nossa, que... Vamo atacar eles aí, ó Vamo atacar eles aí, ó Pá, beleza Isso é muito melhor que status Pô, tá dando certo, hein Mais Agora vem mais um aí Caraca, beleza Caraca, beleza E aí E aí E aí E aí E aí Estou sentindo saudades da prisão. Vamos lá, hein? Nossa, galera, deu certo, hein? Acho que acabou, hein? Acabou, graças a Deus. Conseguimos! Muito fogo, galera, muito legal, pra não falar um palavrão, tá, galera? Muito bom, galera, muito bom mesmo esse jogo, fantástico, que gráfico, que história, que jogo, galera, perfeito! As fronteiras de Apolio estavam abertas. Quem fizerá isto? Olha, galera, o jogo ainda não acabou, vamos continuar, galera, vamos continuar, continua aí pro gado, galera, vamos aí fazer esse grande jogo, cara, esse jogo é maravilhoso, é muito bom! Gente, que jogo! Eu estou, assim, em estado de êxtase, pela qualidade do jogo que fizeram, galera, sinceramente. Eu estou, assim, apaixonado, sério, eu já falei isso milhões de vezes, mas, cara, gente, muito bom, muito bom mesmo o jogo. Recomendo a todos, tá? De todos os jogos que eu já joguei, é um dos melhores que eu já joguei, tá? Não, assim, estou olhando agora a minha estante aqui, que é de jogo, cara, dá pra tirar assim na mão. Ahn, o Sniper Elite é os cinco que é páreo, é páreo com esse daí, né? Muito bom, gente, muito bom mesmo esse jogo, maravilhoso, recomendo, altissimamente recomendo esse jogo, tá? Olha o gráfico, gente, desse jogo, pelo amor de Deus, ahnão! E agora, galera, agora sim, a copa vai esfumar, era hora de ir, vamos lá, galera, Corre, corre, corre! Não cuidaram, vobis, é morso forte! Não se preocupe comigo! Não se preocupe comigo! Vamo lá, galera, vamo lá, hein! Pô, foi mal! Beleza, galera! Caraca! Caraca! Acho que é só isso, galera, acho que... Não morre! A mulher não morre! Beleza! Beleza! Beleza, cara! Tchau. Tchau. Nossa, por pouco. Achei que ela ia morrer, maluco. Essa mulher tava quase morrendo, cara. Caraca, por pouco. Nossa. E agora? Lascou-se, galera. Não somos seus inimigos, campeão. Você executou a família imperial. Não somos mais pedra negra. E agora, galera? Caraca, que vilável a minha história. Caraca. Vai ter que lutar com cada. Certeza. Você responderá por tudo isso, guardião. Certeza. Acho que me enganei sobre você. Certeza. 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 Nossa. Vamos tentar de novo, galera. A gente vai conseguir. Calma. Tchau. 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 Galera, depois de algumas mortes, a gente conseguiu, hein, galera. Muito assim, milagrosamente, conseguimos aí. Estará livre para o seu exército. Boa sorte. Eu já havia compreendido a alma daquele guardião. Espadas que se cruzam revelam os caminhos do coração. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Mais um grande jogo sendo acabado. Praticamente acabando, né? Sendo acabado é ótimo. Desculpa, galera. Um grande jogo aí. Estamos na parte final da missão. Nível 19, cara. Estamos quase no final do jogo, praticamente, galera. Tá? Então, ó. Se você quer saber o final, põe o nosso canal aí. Dá o like no vídeo. Se inscreva. Estou parecendo um jogador de futebol, né? Então, tá. Calma aí. Galera, por favor. Se inscreva no meu canal. Dá o like no vídeo, tá? E compartilhe nas redes sociais, por favor. Eu preciso muito disso, tá, galerinha? Então, ó. Se qualquer jogo que vocês pedirem aí, que estão precisando de algum jogo. Quer um detonado? Pede. Sendo novo ou velho. Pede na rede social, no Facebook, no Twitter, no YouTube. No e-mail, no Gmail. Onde você quiser. Você pede que a gente vai atender você com qualidade, rapidez e segurança. Beleza, galera? Lembrando, pedindo encarecidamente. Que você aperte o sininho aqui embaixo, ó, tá? Pra que você sempre receba nossos vídeos. Quando sair um novo lançamento, você vai receber onde? No celular. No tablet. No computador. No e-mail. Onde você estiver. Você vai receber. Aí você tá lá no trabalho. De repente, você olha o celular. Tá lá. A mensagem lá do X-Zero Games. Um novo vídeo pra você assistir. E tal. E você empolga. E acaba comprando um jogo. E se diverte junto conosco. Beleza, galerinha? Então, muito obrigado por tudo. Por vocês verem os meus vídeos. E muito obrigado pelas visualizações. Pelas comentários. E fiquem por ligado aí. Que a gente vai detonar esse jogo. Cara, a gente vai cair dentro. Estamos praticamente na porta do jogo final. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos. Mesmo. E, ó. Um abraço. E tchau. Tchau.